Jesus. Aleluia. Queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos meus queridos irmãos que estão nos acompanhando agora, nós estamos aqui diretamente na igreja de Pentecostal Aliança com Deus, do setor Cristina, em Trindade. Nós já vamos ler a palavra de Deus, aonde Deus vai falar conosco nesta noite. E nós chamamos de nós para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 19. Glória a Deus. Nós vamos falar hoje sobre prosperidade, riqueza e a obra de Deus. Glória a Deus. Porque nós vemos aí, muitas igrejas pregando e falando que quando você é próspero, é porque você está fiel com Deus. E eu vou provar através de alguns versículos da Bíblia Sagrada, que eu vou reprisar aqui para vocês, mostrar para vocês. Nós vamos ler dentro da Bíblia Sagrada, algumas pessoas que foram ao tempo de Jesus, Jesus mandou eles vender o que tinham para poder servir. Isso quer dizer o quê? que aquelas pessoas que estavam com seus corações presos nos seus bens financeiros e eles precisavam de poderes para desprender o seu coração daquilo, para ligar o seu coração com Deus, para ligar o seu coração com Deus. Porque o primeiro mandamento dos dez mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas. Se você ama a Deus sobre todas as coisas, o seu coração está ligado em Deus. Agora, estas pessoas que estão lutando pela prosperidade, fazem de tudo para ser prosto, o coração deles estão voltados para a riqueza. E a riqueza não agrada ao Senhor Deus. Vamos ver? Vamos ler aqui, Lucas 19, capítulo 10. Vamos ler o capítulo 19, versículo 10. Mas nós vamos ler o capítulo 19, versículo 10. Vou mostrar para vocês, glória a Deus, que o Senhor Jesus não veio com nenhuma intenção de dar riqueza a ninguém. O único objetivo do Senhor foi para salvar. Jesus não importa para salvar. Jesus não importa se eu vou morrer ridículo, se eu vou morrer todo quebrado por um acidente, se eu vou morrer com câncer ou que jeito que seja. O único objetivo do Senhor Jesus. O único objetivo do Senhor Jesus não importa é com a minha alma. Ele quer é a salvação da minha alma. Para Ele não importa se eu vou viver comendo ruim ou bom. E o que estamos vivendo? Por isso que Ele disse, se tiver o que comer hoje e o que vestir, já basta. É o que Ele falou. Porque o dia de amanhã, Deus sabe que você é vestido e Ele cuidará da ti. Hoje, capítulo 19 de Lucas, versículo 9 e 10. Diz que Jesus, hoje, veio a salvação desta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Esta é a mensagem desta noite, que eu vou transmitir para vocês. Eu vou falar sobre ser próspero e salvação. Tem homens de Deus que serve a Deus e é rico. Tem, tem. Mas é homem de Deus que tem o seu coração ligado com Deus. Você tem até ouvido falar na história do dono do Congate. Ele era um homem que lhe dava o dízimo. Parece que era 90% da casa de Deus. Ficava com 10%. O homem era rico. Para os carnudos de hoje, falando de crente, jamais eles teriam esta fé ou esta coragem de fazer isso. Porque estão voltados ao materialismo. Para Jesus poder salvar, precisa da pessoa se arrepender de seus erros e os abandonar. A única forma. Jesus disse, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Para Jesus poder salvar alguém, esta pessoa precisa se arrepender dos seus erros e pecados e os abandonar. Não tem como. Jesus salvou uma pessoa. Jesus perdoa uma pessoa. Sendo que a pessoa não se arrependeu e não abandonou o seu pecado. E outra. Se a pessoa dizer que arrependeu e não abandonou, a pessoa está equivocada. Porque o verdadeiro arrependimento é quando a pessoa abandona o erro e não pratica mais. Glória a Deus. Livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4 de Asapóstolos, versículo 6, falam sobre o arrependimento. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui estava Pedro e João aprisionados por estar anunciando a palavra de Deus. E ele foi preso. E aqui estava João. Pão Pedro. Estava João. Estava Anás, o sul-sacerdote, sem passo. E Pedro e João, respondendo, estava no meu Deus, respondendo com poder e com grande autoridade do Espírito Santo para eles. Que eles precisariam se arrepender. E os sinais que eles faziam ali, eles estavam mostrando a ele que era do Espírito Santo. No livro de Mateus, capítulo 3, de Mateus, a gente vai ver, a partir do verso 1, aonde vai falar sobre João Batista pregando nos desertos da Judéia, chamando para arrependimento. Mateus 3, Mateus 3, verso 1, até o 14. Diz assim, naqueles dias apareceu a João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. João Batista, João Batista, aquele profeta, que Jesus disse, que nos céus e na terra, não houve um outro profeta maior do que João Batista. Aquele profeta, que chegou diante do rei, e disse para ele, que era pecado, ele pegar a esposa do seu irmão como mulher. Segunda história diz, que, aquela mulher tinha divorciado, do seu esposo, largado, naquela lei deles lá, e agora, tinha casado com o rei. O rei estava com ela, com a esposa. João Batista chegou e disse para ele, olha, não te é lícito, possuir a esposa do seu irmão. Através desse ensinamento, eu vejo, que nem mesmo o divórcio, desleia um casal, depois de ter casado, simplesmente no cartório, porque esta é a verdadeira lei, que deixou Deus, que deixou Jesus. Então, João Batista falou para esse rei, para o rei, que não era lícito, isso, isso para ele causou, depois, um problema sério. Porque, como eu ouvi o pregador falar, toda a verdade, que você falar, você pode ter certeza, que vai ter consequência depois. Vai vir consequência, vai vir perseguição para você. João Batista, ele teve uma grande perseguição, que levou ela à prisão, e da prisão à morte, por ele falar a verdade, contra o rei. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Então, aqui nós vemos, bem no verso 2, João, dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Esse é o verdadeiro evangelho que devemos pregar. Pregar o evangelho anunciando que o povo homem, precisa se arrepender dos seus maus caminhos. Glória a Deus. Aleluia. Lucas, também capítulo 3. Glória a Deus. Aleluia. Lucas, eu gosto de pregar, sim, com referência, fazendo tipo um estudo da Bíblia. Eu acho que a pessoa entende e aprende mais. Glória a Deus. Capítulo 3 de Lucas, verso 1 a seguir. Aleluia. Diz assim, E no ano 15, do império de Tibério César, sendo o cônsul Pilatos presidente da Judéia, e Herodes tetraca da Galileia, o seu irmão Filipe tetraca da Idureia, e da província, e da Traconites, e Lissânias, letracas e Abiline, sendo Anás e Seifás, sul-sacerdote, veio no deserto, a palavra do Senhor João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor de Jordão, pregando-o, e batizando, pregando o batismo de arrependimento, arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro da palavra do profeta Isaías. Glória a Deus. Olha bem. Arrependimento. Que João Batista apareceu, pregando o batismo de arrependimento. Isso é, a pessoa precisava se arrepender. Depois de se arrepender, e deixando o seu erro, o seu pecado, essa pessoa seria batizada, confessando, está arrependida. Glória a Deus. Todo mundo quer morar no céu, mas não querem deixar suas vaidades. Mateus, capítulo 12, e o verso 34. Glória a Deus. Eu não espero os irmãos procurarem, porque senão a gente vai tomar o tempo, e o nosso tempo é curto. Mateus 12, 34. Diz a palavra do Senhor assim. Glória a Deus. Raça de vibra. Como podeis vós dizer boas coisas, sendo os maus? Pois do que há mudança no coração, disso fala na boca. Olha aqui. Aqui já era Jesus falando com os fariseus. os mesmos quais interrogavam João Batista, quando João Batista estava pregando arrependimento. Jesus diz para eles aqui, raça de vibras, serpente, cobras venenosas, raça de vibras, como podeis vós dizer boas coisas? Sendo maus. Glória a Deus. Como pode uma pessoa ser mal dizer coisa boa? Não tem como, né, irmãos? Pois tudo que há em abundância no coração, disso fala o homem. Quando você vê um crente fiel, vou falar do crente, quando você vê um crente fiel, você só vê ele falar das maravilhas do céu, só vê ele falar da palavra de Deus, só vê ele falar da obra de Deus, só vê ele falar das coisas de Deus. Isso se muda aqui, a palavra que lemos, é porque o coração dele está cheio daqui. Glória a Jesus. Salve. Agora vamos para aquela pessoa ímpia, só fala em prostituição, só fala em piada, só fala em imoralidade, porque isso, segundo a palavra, o seu coração está cheio daquilo. quando uma pessoa é uma pessoa oprimida, triste, a sua aparência, o seu rosto vai mostrar a angústia do coração, a tristeza que está naquela vida, dentro do coração. quando uma pessoa é uma pessoa oprimida, vai se manifestar na aparência dela, na reação do seu corpo, vai se manifestar o que a pessoa é. Glória a Deus. Então, o coração está cheio, do que o coração estiver cheio, é isso que você vai jogar de dentro para fora, seja nas palavras, na reação, é isso que você vai jogar de dentro para fora. Lucas 6,45 também, glória a Deus, vem o seu Jesus falar a respeito dos maus, do que está cheio do coração, ou o corpo do homem que vive numa vida errônea. 6,45 diz assim, o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. Está vendo aí? E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração, fala bom. O que tem abundância no seu coração, é que ele expressa, é que ele fala. Glória a Deus. O Evangelho não é viver de prosperidade. O Evangelho não é viver de prosperidade. Em Salmo 73, nós vamos ver a história de Davi, quando ele começou a observar o índio prosperando, e ele reclama do Deus pela prosperidade do índio. Deus refreende a Davi nesta hora, dizendo para Davi que o índio é como uma folha que murcha e depois é queimada. Ele tem prosperidade aqui, ele tem tudo o que quer, mas quando ele morre, para onde vai isso a água? Agora o justo não tem prazer, o justo não tem lazer às vezes, não é próspero, alimento com fatigas do dia a dia, trabalhando de sol a sol, cansativo, mas quando ele morre, o seu lugar é garantido no céu. Glória a Deus. Vamos lá. O Evangelho não é viver de prosperidade, mas é viver em santidade. Primeiro a João, capítulo 1, verso 16, não é o Evangelho de João, primeiro a João, lá perto de Apocalipse, capítulo 1, verso 16, lá está dizendo assim, porque disse Jesus, sou santo, porque eu, Senhor, sou santo. Então, o Evangelho, não é viver de prosperidade, mas é viver em santidade. É diferente. O Evangelho que pregam, que pregam hoje, o Evangelho de prosperidade, o Evangelho que você é filho rei, e o filho rei tem que ser próspero, tem que andar no melhor carro. Ah, Jesus andava de jeque, Jesus andava o camelo, Jesus andava de a pé, e ele mandou nós seguir os exemplos dele. Agora o que que você, pregador, da prosperidade me fala? Ah, então quer dizer que eu não posso prosperar? Não pode. Mas no capítulo 28, de Deuteronômio, lá mostra, que o segredo para você ser próspero, é ser fiel a Deus. Você está sendo fiel a Deus? Porque se você tivesse sido fiel a Deus, você nem precisa, ficar batendo em tantas portas, assim, para poder encontrar a prosperidade. Você é fiel, Deus andou no olho da prata, e Ele já vai abrir as portas e te prosperar. Mas as pessoas de hoje, os pregadores da prosperidade de hoje, a intenção de eles pregar a prosperidade para as pessoas, é com a intenção, de iludir as pessoas com as suas palavras, convencer as pessoas com as suas palavras, bem pronunciadas, bem expressadas, porque eles estudam isso, para poder convencer a pessoa, o psicológico da pessoa. Eles estudam os linguajar, para poder se expressar, e convencer as pessoas, para que as pessoas tragam dinheiro às suas igrejas, para que as pessoas entregam um carro na sua igreja, como doação, para que as pessoas entregam a casa, para que as pessoas entregam uma quantia alta em dinheiro. E levam versículos bíblicos, alguns versículos bíblicos, que falam sobre o dinheiro, sobre a prosperidade, sobre a vida, de uma pessoa próspera, mas eles mostram, eles não mostram o contexto, tem que mostrar todo o texto ali, o contexto, o texto, tudo. Então eles mostram só aquela palavra, como se diz, a palavra de Deus, comereis do melhor dessa terra, aí ele vai, joga aquilo para o povo, quer comer do melhor dessa terra? Está mil reais aqui, está dois mil reais aqui, você vai se procurar, com a bênção de Deus. Como se as bênçãos de Deus é vendida. E se você lê os evangelhos, você vai ver, que todas as pessoas que chegavam até Jesus, para receber uma bênção dele, um milagre dele, ele falou assim, a tua fé te salvou. Jesus nunca pediu dinheiro, ninguém para curar e abençoar. Agora, como que esses falsos pregadores, esses mentirosos, vai te oferecer prosperidade, ou vai te oferecer milagre, em troca de dinheiro? É eles, Deus? É eles que estão operando? É eles que fazem os milagres? É eles o dono da igreja? É uma coisa complicada, né? O evangelho não é viver, isso que nós lemos, né? Os desejos de ser rico, é vaidade. Todos que querem ser rico, qual é a sua finalidade de ser rico? Qual é o mais importante? Ser rico e ir para o inferno, ou perder as riquezas daqui, e ser salvo? Marcos, capítulo 10. Vamos ver o que Jesus falou aqui, para um jovem. Marcos, capítulo 10, versos 21 e 22. Olha bem o que Jesus disse aqui. E Jesus, olhando para ele, o amou e disse-lhe, falta-te ainda uma coisa, vai e vende tudo quanto tens, e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e toma a sua cruz, e segue-lhe. Olha bem. Jesus falou para aquele homem, além do que ele esperava. Além. Esse homem, que ele chegou até Jesus e disse, bom mestre, o que eu devo fazer, para herdar a vida eterna? Jesus disse, com esses dez mandamentos, ele disse, amarei o Deus sobre todas as coisas, amarei o pai e a tua mãe, que não roubarás, não lutarás. Ah não, se eu conheço, desde a minha infância. Jesus morreu a história por aí. Só que Jesus se alegrou ao ver isso. E Jesus morreu a sua por aí, mas ele insistiu, disse, mestre, falta ainda alguma coisa. Jesus olhou para ele e disse, quer mesmo ser perfeito? Glória a Deus. Quer mesmo ser perfeito? Porque te falta ainda alguma coisa. vai, vende tudo quanto tens, e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem, toma a sua cruz e segue. Além dele vender, ou além dele pegar a riqueza dele, distribuir aos pobres, ele agora deveria pegar a cruz, e seguir. Isso quer dizer? Pegar as lutas, as fatias do dia a dia, negar ele próprio, negar eu, e deixar de fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto, aquilo que eu amo, aquilo que me dá prazer, deixar de fazer, para ser fiel a Deus. Vou dizer aqui, para o cachaceiro, servir a Deus. Aquele cachaceiro que gosta de tomar, sua cachaça todos os dias, que gosta às vezes de se embriagar, ficar beijo todo dia, aquele cachaceiro que na hora do almoço, ele toma, um copo, na hora da janta, ou outro copo, para uma pessoa dessa, largar da sua cachaça, do seu risco, para seguir Jesus, você acha que vai ser fácil? Não vai, vai encontrar dificuldade. Para aquela pessoa fumante, viciada no cigarro, ele quer seguir Jesus, você acha que vai ser fácil, para ele largar do cigarro, para seguir Jesus? Ele é uma pessoa viciada. Não é fácil. Ele vai encontrar dificuldade. Para uma pessoa que gosta de baladas, para uma pessoa que gosta das, das casas noturnas, da bagunça, ele largar as suas casas noturnas, as suas baladas, para servir Jesus, você acha que vai ser fácil? Ele vai encontrar dificuldade. Isso é negar a si mesmo, deixar de fazer o que você gosta, para fazer a vontade do Senhor Jesus, para servir Jesus. Isso aí, é que é negar a si mesmo. Glória a Deus, isso aí é que é negar a si mesmo. Jesus manda, que venham nos buscar o céu, ou seja, o reino dos céus. Mateus 6, verso 23, até escrito, buscar primeiro, o reino de Deus e a sua justiça. é isso? Vamos conferir? Mateus 6, verso 33, glória a Deus. Diz a palavra assim, mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas não serão acrescentadas. o Senhor está mandando buscar primeiro as coisas do céu, a justiça de Deus, as demais coisas dessa vida, que nós precisarmos, Deus acrescentar na nossa vida. Se você está orando, irmão, se você está pagando o preço para ser fiel a Deus, não pensa você, que você vai passar necessidade. Você não vai dar tanto murro na ponta de faca em busca do seu conto cada dia, não. Deus vai escancar as portas para você, porque você está buscando primeiro o reino de Deus, porque você está buscando primeiro as coisas de cima. se a sua vida espiritual está 100%, pode ter certeza que a sua vida material também vai bem. Se a sua vida espiritual está bem, você pode ter certeza que a sua vida material também vai bem. As pessoas que andam, os pastores que andam pregando prosperidade, ensinando as pessoas, trazer uma certa plantinha na igreja para receber tal bênção, eles estão lutando pela prosperidade, porque eles, a vida espiritual deles não está bem. Se a vida espiritual deles não está bem, então eles precisam de dar murro na ponta da faca, um moguinho ali, atrás do dinheiro. Claro que Jesus não vai fazer cair dinheiro no céu. Mas lembra que Jesus falou para o Senhor, você vai lá, no mar lá, pega o primeiro peixe, abre a boca dele, tira o dinheiro que está dentro da boca do peixe, traz e paga aqui para você e para mim. Você lembra disso? Jesus faz surgir dinheiro. Glória a Deus, está bem com isso. Faz. Quantos irmãos já testemunharam que na conta deles apareceu dinheiro. eu conheço irmãos e irmãs aqui, que isso aconteceu com eles. Jesus faz isso aparecer. Importante é você ser fiel. Agora, a pessoa quando não é fiel, aí está faltando a chuva, falta o dinheiro, em vez de exclamar a Deus, isso faz ele se desesperar. Aí Satanás monta e faz a bagunça. Glória a Deus. Aleluia a Jesus. Jesus chega a dizer também, se são salvos, pensamos nas coisas de cima. Olha, se são salvos, nós pensamos nas coisas de cima. Colossenses, capítulo 1, verso 1 a 4. Isso quer dizer, se eu sou salvo, eu penso no céu, eu penso em buscar o céu, eu penso em orar a Deus, em buscar a Deus, em consagrar a Deus. Jesus disse, Deus, disse para Abraão, que ele era pelegrino na terra e a semente dele seria pelegrino. O que é pelegrino? Pelegrino é uma pessoa que está de passagem em uma terra, em uma cidade, em um estado, em uma terra. Ele está de passagem, não é dali, ele é de outro lugar, ele está por ali por algum tempo. Ele é pelegrino. Mas, assim somos nós, nós somos pelegrinos, estamos aqui neste mundo de passagem. Então, nós temos que pensar no nosso lugar, na nossa lavadia, que é o céu. Por isso, quem é salvo, quem se preocupa com a salvação, quem se preocupa com a sua vida diante de Deus, eles pensam nas coisas dos céus. Eles pensam nas coisas de Deus. Vamos conferir no livro de Colossenses, capítulo 1, Glória a Deus, verso 1 a 4. Glória a Deus. Graças a Deus. vocês podem ouvir até isso. Se vocês derem conta de me acompanhar, bem, se não derem, vocês ouvem, marca aí, e na casa, depois vocês, se tiver a sorte, vocês conferem. Glória a Deus. Capítulo 1, de Colossenses, verso 1 a 4. Diz assim, Glória a Deus. Palma após Jesus Cristo pela vontade de Deus e de Mão Timóteo. Aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que estão, Glória a Deus, que estão em Colossenses, graças a Deus, manda a Pátria. Porquanto ouvimos a vossa fé em Cristo Jesus e o amor que tens para todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo e já vai frutificando como também entre vós desde os dias em que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deixa eu conferir isso aí. Colossenses. 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 Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aqui. 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 Colossenses. Colossenses 1, versículo 1, versículo 1, versículo 1 a 4. Louvado, Senhor. Louvado, Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O Senhor é meu pastor. O Senhor é meu pastor. E nada me faltará. E nada me faltará. Graças a Deus. Louvado é o nome do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. É Colossenses 3, versículo 1 a 4. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que estão em cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, está aí. Colossenses, capítulo 3, verso 1. Aleluia. Até o 4. Graças a Deus. Então, vamos prosseguir aqui. Vemos os crentes de hoje tão preocupados em ser próspero, mas não têm nenhuma preocupação em ser fiel a Deus. A Bíblia mostra que nós, sermos fiéis a Deus, Ele nos dará a prosperidade. Onde eu falei pra vocês, Doutor 1, 28 a seguir. Eu nem vou conferir, porque eu já estou falando pra vocês. Vocês podem conferir. Tanto meus irmãos que estão nos acompanhando aqui por esta live, quanto os irmãos que estão presentes aqui. Vocês podem conferir na Bíblia de vocês. Ou podem marcar pra conferir em casa. Glória a Deus. Então, o que acontece? Aqui diz assim, ó. É, isso aqui é eu mesmo que faço esses estudos aqui. Parece que está passando pelos irmãos. Sobre aquele pedra. Eu vejo o pedra e em cima daquele pedra eu faço esses estudos aqui. Vemos os crentes de hoje tão preocupados em ser próspero, mas não têm nenhuma preocupação em ser fiel a Deus. É o que vemos hoje. Têm tanta preocupação em ser rico, em ter prosperidade, mas em servir a Deus não têm nenhuma preocupação. A Bíblia mostra que nós, sermos fiéis a Deus, a Bíblia mostra que se nós sermos fiéis a Deus, Ele nos dará a possibilidade. Deuteronômio 28, 1, a seguir, todo o capítulo 28, tem ali as começas de Deus, o que Deus requer para que nós sejamos, façamos para Ele, para que nós sejamos próximos. Vemos na Bíblia que quando um pecador ou ladrão conhecia Jesus e se arrependesse, eles, sendo ricos, vendiam ou davam, desfaziam daquela riqueza que o estavam prendendo para servir a Jesus. Lucas 19, 1 a 10. Vai falar sobre Zaqueu. Todo mundo já conhece a história de Zaqueu. Zaqueu é aquele homem que era cobrador de imposto, era rico, e a Bíblia diz que ele roubava do povo na cobrança do imposto. Quer dizer, se um imposto de tal mercadoria era 10 reais, ele cobrava 20, 30 reais, ele roubava nos impostos. Ele defraudava do povo nos impostos. Com certeza, hoje, nos liga que não vivemos hoje, não é diferente. Os nossos líderes, os nossos governantes, não todos, é claro, mas praticamente 99%, 98%. Eles lesam a humanidade daqui, 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 lá, nos impostos. O nosso país é um dos países que mais cobre imposto no mundo, para você ver. E você não vê os benefícios. Você não vê os benefícios. Então, quer dizer, para uma pessoa dessa, que está fazendo esse tipo de ato, se converter àquilo que ele adquiriu, de maneira não, como é que fala a palavra, de uma maneira não honesta, o que ele vai ter que fazer? Tem que devolver, não é dele. Foi o que Zaqueu fez aqui, ó. Zaqueu chegou a falar com o mestre e o mestre. Eis que eu dou a metade dos meus bens, os outros, os pobres. E se eu tiver roubado de alguém, eu irei retribuir quase o que cada vez. Olha bem. Essa é a verdadeira pronúncia, a verdadeira reação de um homem que se arrepende. Ele se dispõe daquilo que o prende, daquilo que é pecado. Ele se dispõe, se desfaz daquilo para ser fiel a Deus. Zaqueu estava desfazendo aqui mais da metade da sua riqueza. Porque se ele ia dar a metade para os pobres, depois ele ia devolver quadruplicadas vezes o que ele roubou de alguém, praticamente ele ia ficar pobre, né? Glória a Deus. Então, mas é uma prova de que a pessoa está interessada em buscar a salvação, em ser salvo. Não em construir seu palácio. Esses pregadores de prosperidade, que insistem assim, em pregar tanta prosperidade assim, enganando o povo, o pior é que o povo vai nas lábias desses mentirosos, desses falsos. Glória a Deus. O povo vai na conversa deles. Como o povo é fácil para cair na mentira. Cai igual é um peixinho na lagoa. Nunca vi desse jeito. E quando se fala a verdade, como é difícil convencer uma pessoa para sair da mentira para a verdade. Como é difícil. Meu Deus do céu. Se fosse difícil para os pregadores da mentira, da prosperidade, convencer as pessoas assim, de aceitar o evangelho falso, mentiroso, da prosperidade. Se fosse difícil para eles, igual é difícil para um pregador da verdade, convencer a pessoa doendo a verdade. Era até bom. Mas o povo tem uma facilidade para acreditar na mentira. Vamos trazer uma política do nosso país hoje. Veja a guerra que existe no meio da política hoje. Glória a Deus. O lado da mentira sempre quer perseverar, permanecer, não quer dar o braço a você. E as pessoas estão vendo com seus próprios olhos. Então, você vê, mas não vê. Vamos prosseguir. Assim podemos ver e perceber que esses crentes que vivem atrás de riqueza, possibilidades, não são convertidos. Para eles, João Batista diz, Mateus 3, 1 a 12. Vamos lá em João Batista. Então, o que João Batista está dizendo para eles? Mateus 3, 1 a 12. A gente não vai ler todos esses versículos. Glória a Deus, mas nós vamos ler até a parte principal. Mateus 3, versículo 1 a 2. Naqueles dias apareceu João Batista pregando o deserto a Judéia e dizendo, Arrependei-vos, olha o que João está dizendo para eles. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Porque este é o ano do céu pelo profeta Isaías que diz, Vós do que plano no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas vendedas. E este João, olha bem, 12, 11. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas, depois de mim, vem um que é mais poderoso do que eu, cujas as sandálias não sou digno de desprender. Ele vos batizará com o Espírito Santo por fogo. Em suas mãos tenha pá. Pá serve para quê? Para limpar, apanhar o lixo e jogar fora, não é? Em suas mãos tenha pá. E limpará sua eia, o seu lixo, e recolherá no seu celeiro o seu trigo. O crente verdadeiro será recolhido para a glória, para o céu. E aquele crente, olha, ele queimará a palha e o fogo que nunca se apaga. E aquele crente que for joio, ele queimará como palha, como no fogo que nunca se apagará. Glória a Jesus. Aqui, João fala que há coisa para os mentirosos, para os fingidos que não são convertidos, que são joio e não são trigo, há coisa que mostra que será feia para eles. João mostra que, aqui, através dessa mensagem, que eles serão queimados como palha e com fogo. E com aquele fogo que nunca se apagará. Então, pregadores da mentira, pregadores da prosperidade, eu acho que era melhor vocês pensarem mais, converter e passar a pregar a verdade. Eu achava que seria melhor. Porque se você ser classificado como joio, o seu lugar será no fogo. Dizem-lhe a palavra. Glória a Deus. E Jesus manda que se arrependam e vivam o verdadeiro evangelho. Lucas 5, 32. Terminando aqui, essa noite. Glória a Deus. Lucas 5, 32. Glória a Deus. Louvado ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. Lucas 5, 32. Eu não vi que chamou o justo, mas sim os pecadores ao arrependimento. Olha bem. Jesus está dizendo que Ele não veio chamar justo para se arrepender. Porque se já é justo, já está arrependido, não precisa se arrepender. Mas Ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. Quer dizer, você que está se titulando de pastor, você que está com o cargo de pastor, subindo no altar e pregando, mas pregando mentira, enganando o povo com as suas mentiras, com as suas pregações de prosperidade, com curas mentirosas, enganando o povo com as suas mentiras, o que acontece, você precisa se arrepender. Porque você não está arrependido. Você não está classificado como justo. E só é dar ao reino de Deus o justo, os santos. Você viu em 1 Pedro, capítulo 1, verso 16. Sou santo porque eu, de nosso Deus, sou santo. Então, o que acontece? Mas, ainda Jesus está te dando a oportunidade de se arrepender. Se você não se arrepender, o que vai acontecer? Nós vimos aqui em Mateus 3, 12. Você será lançado no fogo, porque será classificado como joio, e irá queimar no fogo. Com certeza, junto com Satanás. Então, quer salvar sua alma? Busca as coisas de cima. Busca o reino de Deus. Estamos vivendo um momento difícil aqui no Brasil para o Evangelho. Os escândalos têm sido tantos que as pessoas já não estão dando mais ouvido ao Evangelho. E do outro lado, Satanás está preparando para se levantar contra nós, os Evangelhos. Aí, eu digo para você, isso é a culpa de quem? Dos mentirosos, dos falsos, dos enganadores. Por quê? Apoiar ou mentira? Quando eu falo apoiar ou mentira, tanto na pregação na igreja, quanto na sua vida e no meu político, religioso e tudo mais. Apoiar ou mentira? Apostar ou mentira? No engano? Em busca de dinheiro, de prosperidade? Tem pessoas que apoiam o candidato fulano na sua igreja? Porque o candidato fulano promete te dar tanto por mês para ele. Eles são filhos do cão, me perdoa dizer. Um falso profeta. Isso é uma víbora em cima do altar de Deus enganando a igreja do segundo. Por causa desse e outros, que o Evangelho está escarnecido do jeito que está. Por causa desse e de outros, que Satanás está usando muitos políticos aí, para querer se levantar contra a igreja. Mas, eu tenho certeza de uma coisa. Eu tenho certeza. De uma coisa eu tenho certeza. Passa os céus e passa a terra, disse Jesus. Mas a palavra dele não passará. Glória, Deus. O Senhor disse que os tais seriam melhores nem terem nascido. Agora você imagina. A coisa é tão feia para os tais que Jesus disse que seria melhor que eles não tivessem nem nascido. Nós que sejam melhores podemos ter se perseguido. O Evangelho de Jesus pode ser perseguido. Não tem importância. Mas, aquele que é salvo, mesmo na tribulação, isso é salvo. Paulo disse. Quem nos separará de Cristo? A perseguição? A fome? A tribulação? Não. Nada nos separará de Cristo. Então, pode se levantar. Pode levantar o inferno. Pode levantar quem for aí, dando lugar para o diabo. E ir sendo o instrumento dele, certo? Pode levantar a igreja do Senhor. Ela não se rende ao diabo. Os escolhidos do Senhor não se rendem ao diabo. Glória a Deus. Mas, ai, daqueles mentirosos, daqueles enganadores, que não pregavam a doutrina, que não pregavam a santidade do corpo, da alma, do espírito, que não pregavam o arrebatamento da igreja, que não preparavam o povo para o arrebatamento, que vivem enganando o povo, com curas mentirosas, com prosperidade enganosas, quantos escândalos aconteceram. Mas está tudo no memorial de Deus e vai ser revisado naquele dia. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Que Deus abençoe, irmãos, que o Espírito de Deus fale melhor no coração de cada um de vocês. Glória a Deus. Vamos orar? Eu quero orar agora em favor dos meus irmãos ouvintes. que estão nos acompanhando agora, por esta transmissão. Deus abençoe, meus irmãos. Compartilhe esta transmissão aí, ó. Com os seus contatos aí. Messeis, Facebook. Glória a Deus. Para que outras pessoas alcancem. Todas as segundas, quarta e sexta-feira, nós temos o culto aqui na Igreja Pentecostal Aliança com Deus. E estamos fazendo as transmissões. Domingo também nós temos a transmissão, só que é na Igreja Aliança com Deus, no Parque do Senhor Jogais. Então, você compartilha, convida essas pessoas. A partir das oito, oito e meia, nós estamos aqui, já entrando no ar, na live, para transmitir o Evangelho de Jesus para aquelas pessoas que precisam ouvir de Jesus. que quer alimentar sua alma, que está angustiado, que está solitário, que está com angústia no seu coração, está com depressão, insônia. Você pode me pedir oração em um comentário aí, ó. Nós iremos orar por você. A gente estará orando por você. Nesse momento, eu acabei de esplanar aqui o ensinamento da Palavra de Deus. Agora eu vou orar por vocês que estão nos acompanhando aí. Glória a Deus. Amém? Vamos orar. Grande Deus, maravilhoso e eterno Pai. Nesse momento, Senhor, de oração, Deus, eu estou orando em favor desses irmãos, Senhor, que estão, meu Deus, me acompanhando nesta live. Que ouviram esta mensagem, Senhor. Deus, que esta mensagem possa ter servido para alimentar a alma desse irmão. Possa ter servido, meu Pai, de desempenho espiritual na vida desse irmão. Para que ele possa ter aprendido, meu Pai, da Tua Palavra. Deus, muito obrigado, Jesus. Abençoe a vida desse irmão que está. Ó Deus, nos ouvindo. Ó Deus, ouvindo esta mensagem, por esta live. Abençoe a vida deles. Abençoe o lar, a casa deles. Reflente os espíritos de enfermidade. Reflente as obras da macumbas. Reflente as obras da feitiçarias. Reflente as obras da bruxaria. Sai, sabe mais. De dentro desta casa. De dentro desta família. Espírito da condena, da briga, da desunião, da separação. O sangue de Jesus te repreende. Sai daí agora, eu te repreendo. Em nome de Jesus. Senhor abençoe a esse irmão. Dá fé para eles continuarem nos seguindo, meu Deus. É, acompanhando as nossas transmissões. Em nome de Jesus. Aqui, meu Pai, da Tua casa. Eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus queridos irmãos. Vou despedir de todos vocês aqui, ó. Na paz do Senhor Jesus. É prometendo voltar sexta-feira. Em nome de Jesus, tá bom? Paz do Senhor. Nossos irmãos que estão aí. Fiquem na paz. Quando estiver orando, olhem por mim. Que eu também estarei orando por vocês, tá bom? Paz do Senhor. Deus abençoe. Em nome de Jesus.